Eu não sei quem precisa escutar isso, mas olha o que diz em Deuteronômio 31, verso 8. Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Deus fala para você hoje parar de se preocupar tanto com essa situação. Essa ansiedade, essa angústia, não vão te levar a lugar nenhum, porque não é você que está no controle dessa tribulação. É Deus que vai à frente no volante, é Deus que vai abrir os braços e dizer, deixa comigo meu filho. Em Provérbios 3, no versículo 5, diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa do seu próprio entendimento. Tem coisas que você não vai entender de imediato. Só Deus vai saber daquilo, do porquê daquilo. Não deixa que essa angústia tome conta de você. Você tem um Deus que cuida de cada detalhe. Nada foge do controle de Deus. Confie nele e descanse, porque para Deus tudo já deu certo.